...aquela questão de um Banco Central independente... ...independente de quem, meu companheiro? ...de quem? ...de o governo, eles dizem... ...independente de quem? ...a questão política. ...de o presidente da República, do Congresso... Não, me diga, existe algum Banco Central independente do presidente da República e do Congresso? Olha... ...independente do sistema financeiro. Pelo menos... ...amigo, tem que ser independente... ...é dos gaulaitas.